Dia 7 de outubro, vote em quem está com Lula, vote 131, Rogério Senador! Ele faz política, ele é pelo povo, fez muito na saúde, agora vai fazer de novo. Até o Lula apoia, o Brasil aprovou, eu voto 131, Rogério Senador. A raça, a família e os amigos, chama todos os vizinhos, vamos, votem quem é pó, é pó, é pó, é pó. 131, eu vou votar, prepare pra confirmar, atenção a isso é jipe. 131, vota, 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 vai votando e confirma, 131, vota e confirma, 131, confirma. 131, confirma, 131, confirma, 131, confirma, 131, confirma. É Rogério, meu senador, é 131, o Sergipe, pelo Brasil! Ele faz política, ele é pelo povo, fez muito na saúde, agora vai fazer de novo. Até o Lula apoia, o Brasil aprovou, eu voto 131, Rogério Senador. A raça, a família e os amigos, chama todos os vizinhos, vamos, votem quem é pó, é pó, é pó, é pó, é pó. 131, eu vou votar, prepare pra confirmar, atenção a isso é jipe, olha o número! 131! Um vai votando e confirma, 131, vota e confirma, 131, vota e confirma. 131, vota e confirma, 131, confirma, 131, confirma, 131, confira e confirma, 131, confira e confirma! É Rogério, meu senador, o Sergipe, pelo Brasil! 131, eu vou votar, prepare pra confirmar, atenção a isso é jipe! 1, 3, 1, vai! 11, 3, 1, confirma! 11, 3, 1, confirma! 11, 3, 1, confirma!